Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo na área, no jogo Monster Hunter World Iceborne, trazendo aqui para vocês mais uma build, mais uma de minhas builds aqui, e essa build aqui é de Glythe Inseto, buildzinha de Insecto Grave ou Glythe Inseto, para estar encarando aí o Devil Joe, galerinha! Isso aí, a buildzinha que eu fiz, para estar encarando aí o Devil Jones aí, da hora, viu galerinha? Então, vou estar falando aqui da build, vou estar mostrando a vocês e logo em seguida, estar encarando aí o Devil Joe. Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueçam da chinelada no joinha, galerinha, aquela chinelada bem dada no joinha. Quem puder também, né, chamar a galera para vir conhecer meu canal, né, se gostarem, se inscreverem, eu ficarei muito grato, galerinha, de coração. E também, lembrando a vocês que eu faço lives aí, finais de semana, galerinha, final de semana, eu faço uma livezinha aí, sexta-feira e sábado, a partir aí das 17 horas. Beleza, galerinha? Então, dito isso, bora conhecer a build aqui, vamos lá! Bom, galera, eu estou utilizando aqui a live Kijar do Kadashi, né, uma bela live aqui, muito da hora, eu utilizo ela aqui. As melhorias que eu fiz até agora foi regeneração de vida nível 1, nível 2, acho que é nível 2 ou nível 1, não me lembro mais, acho que é nível 1. Eu vou ter que voltar nas terras guias, fazer essas melhorias de novo, então, tá ali regeneração de vida, a única coisa que eu fiz nela. O meu ataque é de 884, a fiação da arma não é das melhores, né, não é uma arma aí que tem uma fiação boa, mas com o set que eu estou utilizando aqui, ficou bacana, ficou bacana. A afinidade é 56%, o elemento raio 660, né, eu estou utilizando ali, a minha defesa também é de 983, menos 5 fogo, 12 água, 10 raio, 3 gelo e menos 10 de dragão, galerinha. O amuleto que eu estou utilizando é o amuleto de mestre, ele está em nível 5, manto temporal e manto de impacto, são os que eu estou utilizando. E aqui é o set que eu utilizo, galerinha. Eu estou utilizando aqui duas partes da Namiel, né, e também três partes aqui do Fatalis, galerinha. Três partes aqui, né, do Fatalis, aqui. Na realidade, duas partes do Fatalis e uma parte aqui do Alatron, galera, né, o peitoral é do Alatron. Eu não mudei o peitoral, não. Então, temos duas partes do Fatalis e um peitoral do Alatron. Então, vamos lá. Duas partes da Namiel, né, acho interessante utilizar pelo fato de ela dar aqui a divindade de Namiel, que ataca continuamente o monstro, aumenta o dano elemental. No Spaglide é bem, bem legal, bem legal, bem bacana. E duas partes aqui do Alatron, não para ter aqui a herança, né, que remove o limite do nível do segredo de habilidade, mas por outra coisinha aqui. Então, vamos embora. Vamos lá, vamos conhecer aqui cada parte aqui que eu vou falar direitinho aqui para vocês. Bom, primeiramente, o Elmo aqui, né, o Capuz Tentáculos Gama da Namiel. Ele já vem com o Surto de Vigor nível 3, por esse ferramenta nível 1, o Engaixo nível 4, nível 2, eu estou utilizando justamente, só para a mente, para essas habilidades aqui, galerinha, que é bem bacana. A divindade de Namiel aqui, o elemento gradual, que eu achei muito da hora aqui, utilizando a Glyve. O Peitoral eu estou utilizando pelo fato de ter reforço de vida nível 3, já está no máximo, o Engaixo nível 4, 2, níveis 1. As garras aqui do Fatalitus, né, que eu estou utilizando, que é o... o... o Alfa, né, pelo fato de ter artesanato, galerinha. Isso já é uma grande ajuda, já que a nossa Glyve inseto tem uma... tem ali uma... né, tem aqui uma... uma fiação, é... mais ou menos, né, vamos dizer assim, não tão boa, né, a fiação dela não é tão boa. Pelo menos, utilizando aqui, artesanato, vai ajudar bastante. Então, por isso que eu quis botar aqui, as garras aqui, da... do Fatalitus, né, é... Alfa+, aqui, para ter artesanato nível 3, e também já vem com exploração nível 1, o Engaixo nível 4, nível 1. Aqui no Cinturão da Damiely. Tem a Extensão de Esquiva nível 3, de Velocidade de Regeneração nível 2, o Engaixo nível 4, nível 2, mas é mais para ter um complemento aqui com o Elmo da Damiely Gama, galerinha. E para fechar as perneiras do Fatalitus, para... para a gente também ter ali o artesanato nível 2. Então, está no máximo o nosso artesanato, galerinha. Né, está no nível 5, que é muito bom, muito bom. Bem bacana mesmo aí, para quem utiliza uma arma que não tem uma afiação tão boa, é... duas partes aqui do Fatalitus, que tem o artesanato, ajuda bastante. Então, artesanato nível 2, tempo de esquiva nível 1, e dois Engaixos ali, níveis 4, galerinha. Esse aqui é o set que eu... que eu montei aqui, né, para estar encarando aí o Devil Jones. E... bora agora conhecer os Adornos, galerinha, né. A buildzinha é essa daqui, com esse setzinho aqui. Vamos agora conhecer aqui os Adornos. Infelizmente, a Glyv, né, que já é do Kadashi, ela não vem natural com Engaixos, né. A gente tem que ir lá nas terras aqui e fazer essas melhorias, mas eu não fiz, eu acho que eu não vou fazer. Não vou botar Engaixos nenhum. Então, o que que eu fiz aqui no Capuz? Eu botei uma joia de Relâmpago mais 4, uma Atenuadora aqui. No peitoral aqui, do Alatron, mais uma joia de Relâmpago. Especialista e uma de Relâmpago também. Nas garras aqui, do Fatality Alpha+. Especialista e voo. Voo também, eu acho bem interessante deixar numa build de Glyv, né. Pois, aumenta o poder de Ataque com Salto, em mais 30%. Mais uma de Relâmpago aqui também. Aqui no Cinturão, uma joia de Biotipo e Atenuadora. Eu só botei de Biotipo por causa da Atenuadora, galerinha. Então, eu achei bem interessante, né. Eu não tenho outra joia com Atenuadora que dê aí um bom resultado numa Glyv. Então, Biotipo e Atenuadora. E também uma Crítica aqui. E pra fechar, Manutenção e Crítica, a mesma coisa, né. Eu não tenho outro tipo aí de joia com Crítico. Então, eu botei Manutenção e Crítica e Medicina e Crítica também, galerinha. Beleza? Tá aqui os Adornos que eu tô utilizando. Aqui no manto, duas Ataques e dois Desafiantes aqui no manto de Impacto. Esses são os Adornos que eu utilizo. E as habilidades ficaram daquele jeitinho ali, ó. Tamo ali com o Olho Crítico, tá no máximo. O Ataque de Raio também ficou no máximo. O Artesanato nível 5. O Reforço de Vida nível 3. Reforço crítico e Exploração de Fraqueza estão no máximo. Surso de Vigor também. Extensão de Esquiva também. Velocidade de Regeneração nível 2. Experiência e Ferramenta 2. Aumento de Regeneração 1. Ataque no Ar nível 1. Indignação, Constituição e Tempo de Esquiva nível 1. Elemento Crítico tá vindo aqui do Aglaive, né? Reforço de Ataque e Agitador estão vindo ali do manto. Outra coisa que a gente poderia fazer aqui é talvez tirar essa manutenção aqui. Manutenção não. Tirar Medicina, né? E implementar ali na perícia em Ferramentas. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra manutenção com crítica. Porque aí já fecha nível 3. Hum, Medicina. Vamos ver se eu tenho manutenção com crítico, galera. Aí já dá uma manutenção. Aqui, ó. Manutenção com crítico. Pronto. Aí já tem perícia em Ferramentas nível 3. Que já dá uma ajudinha bem bacana. Perícia em Ferramentas nível 3. Ó, redução o tempo até a reutilização em 30% dos mantos, galerinha. Bem bacana, né? Então tá aí a buildzinha aí montada. É... Pra tá encarando o Devil Joe. Bora lá. Bora lá então pra ver como é que vai ser. Bora lá então, galerinha. Então vamos lá pro Devil Joe. E vem comigo, ó. Bom, galerinha. Chegamos nele. Devil Joe localizado na nossa frente. E vamos partir pra cima. Bora. Vamos aqui pegar aqui os buffs. Já damos aquela montadinha. Vambora. Vamos castigar. Eu vou tentar cortar a cauda dele, galera. Vamos ver se vai dar certo. Então o nosso ataque é bem bacana, galerinha. Tá com um ataque aí bem bacana. Tá com um ataquezinho bem bacana. Como vocês podem ver. Artesanato nos ajuda bastante a fiação da arma. Artesanato tá dando bem aqui. Tô achando... Tô achando... Tô achando, querendo achar no La Fruta, galera. Pronto. Tô achando... Tô achando... Tô achando... Tô achando... Felizmente temos que usar no La Fruta, né? Porque... O Devil Joe dá a estátua aí... Negativo de dragão, galera. Então tem que ter no La Fruta. É bem interessante usar no La Fruta aqui no Devil Joe. Porque senão vai dar a Tora de Estátua negativa de dragão na gente. Infelizmente. Paralisou. Bom, nossa afiação da arma acabou. Vamos ter que agora afiá-la. Vamos esperar ele dar um... Pronto. Caiu, caiu. Vamos atrás, vamos atrás. Mas, como vocês podem ver, tá bem interessante, galera. Um vídeo bem bacana aí. Ajuda bastante aí o artesanato, né? A segurar um pouco mais aí... A afiação da arma, galera. Então... Bem legal aí utilizar aí artesanato em uma arma que não tem uma afiação tão boa, né? Tão boa. Foi no caso que eu fiz aqui na Glyve aqui, que já... De raio. Oxe! Cadê o vermelhinho que não vem pra mim? Eita, não. Eu tô batendo tanto na cabeça dele, não apareceu o vermelho. Agora vem, né? Agora já veio. Tigrex. 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 Não atrapalha não, tigrex. Deixa eu tirar ele daqui. Sai, tigrex. Sai, tigrex. Tá me atrapalha não, tigrex. Tá me atrapalhando, bicho. Foi? Ah, tigrex. Ah, tigrex. Ah, tigrex. Eu não mandei você embora, meu filho. É outro esse? Ih, galera. Calma aí. Calma aí que o bicho aqui tá pegando. Ih, agora complicou. Não consigo tirar o tigrex dali. Tem que vir pra cá. Deixa eu vir pra cá. Os tigrex são chatos, galera. São chatos, são chatos. Deixa eu vir pra cá. Atrair ele pra cá. Infelizmente, tigrex atrapalhando a nossa jogada, galera. Ah, tigrex. Bom, a cauda arrancou, galera. Cortei. Ainda montei. Falei que ia cortar a cauda. Felizmente, os tigrex estão na área, galerinha. Ia atrapalhar demais, demais. É uma pena que não tenha aquela... Aquela bomba de banimento aqui. Seria tão bom se pudesse utilizar a bomba de banimento, galera. Puxa, era uma mão na roda. Era uma mão na roda aí. Mas, infelizmente, é só nas terrasquias. Bom, galera. Mas, como vocês estão vendo aí... Nosso dano aí tá muito bom. Só que o tigrex estão atrapalhando a nossa jogada, né? Estigrex, né? Estigrex, né? Eles estão atrapalhando aí a nossa jogada. Mas, não tem problema. Puxa! Puxa! Lula fruta! Bora! Bora! Bora atrás, galera. E a cauda dele ficou ali, né? Vou pegar essa cauda lá embaixo. Já que nós cortamos, né? Esse aqui, inseto que eu tô utilizando aqui, galerinha. Ele é bom pra cortar partes do monstro, viu? Então, ele é bem interessante. Eu gosto muito de utilizar esse aqui, inseto, em minhas builds aqui de Glive, né? Na realidade eu só utilizo ele. Só tô utilizando ele aqui. Porque ele facilita bastante aí o corte aí, né? É.... Nos monstros. Iiiiihhhh Olha os dois aqui, óh Não! nominations Vem! Vem! Deixa o tigrex lá E vem pra cá, Devil Jones Vem, meu filho Não, Devil Joe Eu vou ter que usar alguma coisa nele Ah, Devil Joe Saiu? Saiu, tem outra lenda Vem pra cá, Devil Joe Colabora Pronto Não pegou o branquinho Nossa, branquinho Obrigado, Marimbondo Mais uma Nula Fruta Pra chegar Vamos lá Ah, de novo o Tigrex em cima de a gente, galera Não, Tigrex Felizmente o Tigrex atrapalha muito, galera Eu vou ter que expulsar ele, senão não vai dar não De novo, pela milésima vez eu vou expulsar o Tigrex Ele atrapalha demais, galera Milésima vez eu expulso o Tigrex daqui E tem os dois, é o bruto e o normal Pra atrapalhar ainda mais a nossa jogada São os dois, galera, é os dois Não é um não Já é difícil de acertar no Devil Joe Porque ele não para Com os dois Tigrex ainda por cima Até agora eu não consegui o vermelho Consegui Consegui Preciso de uma franta? Não Tomar o meu Mega Poção E pronto Montei de novo Felizmente eu estou com o status negativo de dragão Vou ter que tirar isso, galera É um problema sério isso daqui Tem que ter muita lua fruta Mas mesmo assim, galera O dano está muito bom Um bom dano aqui que está dando o Devil Joe Infelizmente esse status que ele causa é chato mesmo Bora O manto anti-dragão também ajuda, viu, galera Utilizar a manto anti-dragão aqui Pode ser bem interessante também contra o Devil Joe Pois ajuda aí também Né Na resistência a dragão Deixa eu só tirar o... Ih Derrubou Olha a festa que está aqui agora Olha isso, cara Tá bom, Tigrex Vai embora Fica aberrando não, cara Ah, não deu para derrubar Que pena Pegou Nossa Pera aí Deixa eu usar isso aqui Deixa eu vir para cá Tomar Tomar aqui mais uma mega poção Chama ele para cá Vem, bicho Ah, o gatinho botou um negocinho bem ali Agora ele vai lá para cima do negócio Acabou Acabou Bom, está na caveirinha, galerinha Encaveirou Agora é só capturar Tá aí, galerinha A buildzinha aí Bem bacana Com bom ataque Boa resistência Infelizmente Tem que ter nula fruta Né Porque Esse status de dragão Que o Devil Joe aí Nos causa É chato mesmo É chato Tem que ter nula fruta Felizmente Ah, Tigrex Ah, Tigrex Está vindo atrás Não Sai, Tigrex Sai, Tigrex Não atrapalha não Fica quieto, mano Bicho chato Ah, galera Que chato Pronto Capturado, galerinha O Devil Joe Buildzinha aí Bem bacana Bom ataque Boa resistência Infelizmente A única coisa chata É O status de dragão Que o Devil Joe Nos causa Mas Uma nula frutazinha Aí, né O manto anti-dragão Ajuda, ajuda Viu, galera Ajuda Ajuda Eu só não botei resistência A dragão Pelo fato Do set Do fatality Né É Não adiantar Porque o set Do fatality Vai ficar com Resistência A dragão Negativa Viu, galerinha Então é isso aí Valeu, galerinha E até a próxima build Fui